Tá gravando isso aqui ou não? Ai Bibi! David, minha gata O Chiqui tá descendo O Chiqui tá virando Ah lá, uhuuu! E aí, TTA? Cura a ponta aí, né? Abra a senha Abra a senha Abra a senha Cura a senha Cura a senha Cura a senha Isso é COURT Você tem que aprender a frear, filho Se você não frear, você vai parar lá na casa Vamos lá, deixa eu soltar Atenção, atenção Vamos ver Parou de filmar, hein, Márcio? Vamos segurar Vamos segurar Vamos segurar Vamos segurar Vamos segurar Vocês vão descer de alto ou não? Está alto do chão, é preciso que todo mundo seja pronto É preciso que todo mundo seja pronto Não, não todo mundo Não todo mundo? Quem está pronto? Quem está pronto? Você está pronto? Ele está pronto? Não, não, não Ele está pronto? Ele está pronto O cara já tava atrapalhado Vão lá, vão de novo TUTU U